Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, como o jornal Estado do Maranhão adiantou o assunto na edição de hoje sobre os recursos para o programa Mobilidade Urbana, deputado Bira. Como nós já tínhamos observado aqui na Assembleia, chamei atenção na Assembleia ontem, sobre o empréstimo tirado pelo Estado, como são aprovados, deputada Nina, por essa casa, os empréstimos, sem a devida discussão nos orçamentos, é, eu queria, deputado Rogério Cafeteira, que a base governista nos esclarecesse porque que no dia 20 de abril publicaram no diário a lei autorizando um crédito especial de 22 bilhões, milhões, 207 mil e 211 do Ministério das Cidades justamente para a recuperação, reestruturação da Avenida dos Holandeses. Se o empréstimo da Caixa Econômica Federal também diz que é para a reestruturação da Avenida dos Holandeses. No dia 26 de abril, o projeto vem para cá, para essa casa, chega um papel para os deputados, deputado Humberto, ninguém entende nada que o governo manda para cá, chega, aqui os deputados não sabem para que é o projeto, para que são os recursos, do que se trata o empréstimo, e aí como tem a maioria na casa, vota-se a favor. E eu quero saber sobre esses dois empréstimos para o mesmo fim. Então, eu realmente não entendi por que que no dia 26 de abril houve um outro empréstimo junto à Caixa no valor de 55 milhões, sendo que já tinha um outro no dia 20. É porque passa, as coisas aqui nessa casa vai passando, deputado Edivaldo. Assim, o governo tem a maioria, vai passando, e vai passando, às vezes o projeto é lido, às vezes a gente pensa que está votando uma coisa, na hora se coloca outro projeto para votar. Isso aqui está virando uma esculhambação. Isso já falei várias vezes. O governador sempre manda os projetos para cá com as leis incompletas, não especifica o que realmente é o projeto, em que serão aplicados o dinheiro. Isso é um verdadeiro absurdo. E aí, realmente no projeto não tem dizendo, mas os governistas subiram aqui nesta tribuna para alegar que o empréstimo seria para a Avenida dos Holandeses. Marcelo Tavares também veio aqui, inclusive era um dos que vinha muito nessa tribuna antigamente falar dos empréstimos do BNDES do governo passado e hoje defende. Condenavam tanto o empréstimo do BNDES no governo passado e hoje é um defensor. Eu não sou contra não, não sou contra nem a favor, desde que haja com clareza com os deputados que precisam votar corretamente aqui dentro. Se vocês não estão interessados em votar corretamente, eu estou interessado em votar corretamente. E eu quero saber do que se trata, do que eu estou votando. Então, eu quero saber de fato se esses mais de 77 milhões serão para a reestruturação da Avenida dos Holandeses, deputado Rogério. Quero que V. Exª me responda da mesma forma que lhe fiz a pergunta sobre o dinheiro com que Flávio Dino foi para Brasília gastar o dinheiro dos maranhenses, usar o jato do governo, as diárias lá para defender Dilma e disse lá na maior cara de pau, Marcio Gers, dizer que estava a trabalho e nem V. Exª teve coragem de subir aqui nessa tribuna para dizer que ele estava a trabalho e disse que não ia se meter nessa questão. Essa modalidade que Flávio Dino anda fazendo de investimento público sempre foi muito combatido aqui nessa Assembleia pelos que defendem hoje essa política de Flávio Dino, deputado Bira, por exemplo. Se V. Exª observarem o relatório da Secretaria de Transparência entregue a prestação de contas do Estado ao Tribunal de Contas, vão observar o endividamento público em 2015. A dívida pública passou de R$ 5,7 bilhões em 2014 para R$ 7,3 bilhões em 2015. Então é bom pararmos para analisar e ver se realmente o que está acontecendo com esse governo e essa Assembleia realmente fiscalizar, porque a sua obrigação aqui nessa Casa é fiscalizar o Executivo. Obrigada a todos.